O Nomeão Marquinhos, duas estrelas ao João Prito. Vista 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Vista 5, 11. Já se virá a ver com o ponto de designar as novas partes de carreira na área e o que subito a todos os territórios com agregas premiados e os primeiros para desenhar para a junta da zona de Jóquio. Jóquio, Jóquio, Jóquio.